Galera, hoje vai ser um vídeo diferente, além de provar, nós vamos preparar um super hambúrguer com vocês pra gente descobrir se esse hambúrguer congelado aqui da Seara Gourmet, o Grand Angus Burger de 200 gramas, vai ser gostoso ou não é? Eu aposto as minhas fichas que vai ser bom. Eu aposto as minhas fichas que vai ser assim, 200% bom, porque pelo preço... Pelo preço. 21,90? Não sei. 21,90 com dois hambúrgueres, na caixinha vem 400 gramas e cada um de 200 gramas. Ou seja, dois bichos é muito de hambúrguer. Então não sai daí, porque nós vamos preparar lá na cozinha, vocês vão ir com a gente, o vídeo vai ser diferente, já deixa o like no canal, porque essa preparação eu aposto com vocês que vai merecer. É especial. Especialíssima. Bom galera, aqui na frigideira o que a gente vai fazer? Na embalagem ele diz ali que tem que tirar da embalagem e colocar na frigideira por 4 minutos de um lado e 4 minutos do outro. Nós aqui temos um plano, nós vamos fazer o que? 5 minutos e 5 minutos, porque ele diz que tem que ter mais 2 e mais 2 pra ficar no ponto. Como a gente quer um pouco menos do ponto... 5 minutos de um lado, 5 minutos do outro é o que vai ser o nosso burgal. Ele tem mesmo um aspecto assim de ser mais grosso e também parece que a carne ela é mais, por ele tá congelado né, ele parece mais compactadinho. Eu acho que o sabor dele vai ser gostoso, não é querer dizer nada, eu acho que a gente vai se surpreender com o sabor desse burgão. Será? Pra temperar o nosso hambúrguer galera, ele não vem temperado, então a gente tem aqui o sal de cozinha, pimenta do reino, e pra ele não grudar na frigideira, coloca na frigideira um fiozinho de óleo, mas bem pouquinho assim, porque eu acho que o hambúrguer se colocar muito óleo ele fica meio que uma fritura, uma massa assim, então a gente não vai colocar muito. Então vamos temperar o burgão galera, vamos colocar sal, é com ele congelado mesmo. A gente tinha dúvida ali na embalagem, eu vou colocar bastante sal, porque eu gosto de bastante sal, e na hora de fritar ele se perde um pouco também. E morreu. Vamos colocar uma pimentinha do reino também ó, pimentinha do reino. Pra quem não sabe, esse é o tempero do madeiro. O hambúrguer do madeiro, quando você vai comer lá que é um dos melhores hambúrguer do mundo, é praticamente sal e pimenta do reino, é o que ele indica também quando você compra congelado lá. Então se ele tá indicando, é porque é gostoso e é assim que tem que ser temperado também né Marcio? Isso aí, é a verdade. Depois de temperar dos dois galera, agora a gente vai fazer o que? A gente vai ligar aqui o fogo, eu vou deixar na boca maior, porque quanto mais alto tiver a chama, mais calor vai dar e mais no ponto ele vai ficar. Depois de esquentar um minuto, vamos colocar o burgão, vamos deixar cinco de um lado e cinco do outro, e vamos ver o resultado que vai ficar galera. Galera, um bom lanchinho não se vai bem sem um cheddar né, então a gente... Pobre é uma coisa triste. Comprou aqui umas fatias de cheddar, vamos colocar o nosso hambúrguer, um bacon gostoso, também um alface, um tomate, vamos preparar e vamos experimentar. Vê se esse é. Seara Gourmet é gostoso ou não é? Tudo prontinho, tudo preparado, agora chegou a hora de montar. É muito simples para montar o nosso lanche, a gente vai colocar aqui primeiro a maionese. Depois da maionese agora eu não me lembro, vem alface ou hambúrguer? Eu não sei. O alface ou o tomate né Marcio? Isso, é verdade. Para não entrar em contato com o que? Você coloca ali a verdura que é fresquinha, para o hambúrguer quente não entrar em contato com a maionese para não derreter ela. Sabia não? Exatamente, eu tinha me esquecido desse detalhe. Agora vamos colocar o nosso hambúrguão. Isso é a parte delicada né Marcio? Mas esse hambúrguão vai ficar, ele cabeu certinho no nosso pão né? Certíssimo também, nosso pão estrela que é top né? E a estrela do, do lanche é o que? O nosso super bacon. Amor do céu, nosso lanche tá assim de respeito. Respeito. Esse daqui que tem duas fatias de bacon é meu, o outro é uma e meia para você. Esse é teu e esse é meu tá? É... Galera, eu tô muito ansiosa, agora o lanche já tá preparado, já tá montado, chegou a hora mais importante de todas. Saber se o hambúrguer da Seara Gourmet é bom ou não é. Vamos provar. Eu confesso pra vocês que eu fiquei assim muito, mas muito abismado com o estilo desse hambúrguão nosso que ficou assim melhor do que muita lanchonete e muita hamburgueria por aí. Vou te dizer. Ah, o lugar tem uma fachada bonita, mas quando você começa a ver as fotos dos hambúrgueres assim, dá vontade de passar longe e ir pra outro lugar, sabe? Isso. Esse nosso aqui tá parecendo o que? Coisas do Google, você digita lá hambúrguer, aparece essa imagem aqui. Então nós estamos vendendo essa ideia, tá galera? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam do nosso hambúrguão. E ficou tão, tão perfeito que eu comparando com a caixa aqui do hambúrguer que a gente comprou da Seara Gourmet, ele tá praticamente igual. Acho que só faltou a cebola roxa ali. Porque na verdade eu não sou muito fã, mas o Morse ama. Eu cairia bem uma cebolinha roxa aqui, o Morse ia ficar. Mas vamos experimentar. Vamos parar de ladainha e vamos comer. A primeira bocada do hambúrguer é delicada porque geralmente ele é dessas pra baixo. Isso. Porque eu não sei que dá mais um. Gostei de dizer que esse hambúrguer tá muito parecido com o do Madeiro. Não, vou te falar assim que a qualidade da carne tá muito boa. Tá muito boa. Se vocês olharem aqui dentro, galera, a maionese, o alface, o tomate, assim, deixou ele tipo um hambúrguer parecido com o do Madeiro, de hamburgueria, assim, ficou bem gostoso. Mas a textura da carne, dá pra ver mesmo que é carne boa. É carne de primeira. Até pelo preço dele, né, galera? Então, ou seja, cada hambúrguer custou R$10,70. R$10,70. R$10,70 a cada hambúrguão. No Madeiro é R$13,00. R$13,00. Então, vamos pensar. Ele tá com uma qualidade boa. Parecida, né? Exatamente. Então, como eles estão com uma qualidade parecida, o preço é parecido, é muito bom. Ó, vou dizer assim que eu achei top. Galera, eu acho que assim, quando você vai pensar em comer um hambúrguer, aqui vai custar o mesmo preço de você comprar um hambúrguer fora. Só que aqui você tem a experiência de você preparar o leite. Você preparar, mas eu acho que isso é mais barato, mas eu acho que aqui, se a gente somar aqui o pão, o alface, o tomate, o cheddar, o hambúrguer, vai sair em torno de R$18,00 cada hambúrguer aí. É verdade. Porque o pão custa R$1,00. Isso. As fatias de bacon, vamos colocar ali uns R$2,00, que é mais cara. Isso. O alface, o tomate, R$0,50 cada um. O queijo, eu comprei um pratinho R$5,00. Mas cada fatiazinha, R$1,00, vamos contar. R$1,00, vamos jogar. Vamos contar que ele veio. Não, vem mais que R$5,00. R$0,50, R$0,70. Sim. Então, ele tem um custo-benefício legal. E a carne dele, a carne do hambúrguer do Seara, é gostosa, galera. Boa. Achei, só que ele não ficou muito no ponto. Deveria ter deixado ali 4 minutos de um lado, 4 do outro. Seria perfeito, assim, pra ele ficar mais vermelhinho aqui no meio. Exatamente. Ele ficou no ponto pra mais. Eu queria ir no ponto pra menos. É difícil de acertar o ponto, né? É difícil. Mas, galera, eu vou falar uma coisa. Eu tava com uma vontade de comer um lanche do madeiro. Mas, tipo assim, isso já faz coisa de mais um mês. Porque é caro. Não dá pra ir lá comer toda hora. Você tenta quanto, galera? Exatamente. Um combo. E sabe o que eu achei muito legal? Que o nosso bacon, dá pra vocês verem que ele é meio rústico. Que é aqueles de peça. E o do madeiro também é meio rústico. Também é mais grosso, né? Sim. Galera, ficou gostoso. É uma boa pedida pra você fazer em casa. Junta a família, faz. Só assim, faz sujeira. Então, se você já não gosta muito de sujeira, já é um ponto a você pensar. Você compra um pronto. Mas, tirando isso, pra mim, o hamburguinho, eu vou dar uma notinha 9,5. Nossa, eu vou dar uma nota 10. 10? Eu não vou dar 10, porque pra mim, 10 é o do madeiro. Por causa do ponto que eles já sabem acertar. Não fica bem, 100% tem melhores, né? Exatamente. Mas, se bem que esse daqui dá pra você fazer no forno convencional ou na grelha também. Também tá. Quem sabe, feito na grelha, fique muito semelhante do madeiro. O do madeiro, pra mim, é nota 1000. Mas, esse é a nota 10. Se inscreve, ativa o sininho, deixa o like, porque terça e sexta... Sai vídeo novo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau!